O que começou com um pequeno deslizamento de terras, depressa se transformou numa enorme derrocada que quase ceifou as vidas dos funcionários e do Presidente da Junta de Guilho Freio. A Estrada Nacional 205, que liga a Paulo Lanhoso, a Cabeceiras de Bastos, encontra-se encerrada ao trânsito no lugar de Louredo, na freguesia de Guilho Freio. Veja aqui as imagens em exclusivo da Vieira do Mundo TV. Joel, lá para trás! Foram vividos momentos de aflição durante este deslizamento de terras que transformou a Estrada Nacional 205 em transitável. No local encontra-se a GNR, a Proteção Civil Municipal e toda a equipa da Junta de Freguesia de Guilho Freio. Foram vividos momentos de aflição durante este deslizamento de terras. Foram vividos momentos de at***** Oh Joel, tira a carrinha! Foram vividos momentos de aflição durante este deslizamento de terras. Aqui tem o link no botão itió Share